No Salmo de Aleluia, as vendedeiras arrufadas da cidade perfilavam os seus tabuleiros no Largo de Sansão, Praça e o Primaio, e para a Igreja de Santa Cruz, para apregoar e vender o tão apreciado doce convento de Alcumbra, conhecida em essa época como o celular da Páscoa para os afilhados. Durante o ano, as vendedeiras de sapato à cabeça, apregoavam os arrufados junto à chancela ou pelas ruas, gritando. O pregão dos bolos fazia-se na estação da Pampioca. As vendedeiras aproveitaram para vender os seus produtos, enquanto as vendedeiras tratavam-se com o boi para seguir viajando, vendo a fada, barricas, ovos molos e cavatas. A melhorão, as vendedeiras de sapato à cabeça, apregoavam as milhares de sapato à cabeça, Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL que nos chão já promete, nos canconeiros populares de poderes, indicando um ponto de canconeiros e senhores populares de São Jardim das Neves, igualzinhos e portais. Vibra tão bom. Vamos passar ao próximo quadro. Vídeos! Vídeos. Vídeos! 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 Apenas que não se conheça a gente, não nessasriagem, não é? Vídeos! Vídeos! Apenas que era o amor de Deus, follow-me as mesmas, com palavras, é com Jesus! Ela era muito bem-lhe da terra que estava para o círculo ar. muito 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 Aplausos 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 A sedeira de novo está a bairro ao mercado de Coimbra, vender oxaliças como alface e a cor. Ou fregueta, vamo comprar alface e a bela cor, na vossa hora. Olha a alface, coiminha! Olha a bela cor, que o bela morreu! A grande alegria do seu amor, juntava-se também na palhaia até a cidade fina, atrevoando e vendendo o seu item. O seu barro vendia no mercado. O seu barro vendia no mercado. O seu barro vendia no mercado.